Vai Didi do baile, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 me taca peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me taca peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me taca peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me taca peruca seu filho é da puta Car novinha V Estrela Car novinha V Estrela Car novinha V Estrela Car novinha V Estrela Vê estrela